O Exército Brasileiro recebeu novas viaturas de lançamento de mísseis e foguetes. Os equipamentos têm alcance de 300 quilômetros e são considerados estratégicos para a defesa do Brasil. Essas foram as primeiras viaturas astros entregues ao Exército Brasileiro. São seis lançadores de foguetes e outros equipamentos, como uma viatura de comando e controle e um veículo que funciona como estação meteorológica móvel, além de uma bateria de mísseis e foguetes. Esses equipamentos são de última geração, têm alta precisão e capacidade para atingir alvos a uma distância de até 300 quilômetros. Essas viaturas foram produzidas aqui no Brasil e têm tecnologia nacional. Nos faz também sentir mais protegidos dentro de um mundo que ainda é muito marcado por incertezas e é onde a nossa estratégia tem que levar em conta necessariamente o elemento de disfasão. A aquisição dessas viaturas faz parte do projeto estratégico do Exército Astros 2020, que envolve ainda outras ações e tem investimento previsto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais até 2018. A bateria faz parte de um contexto de um grupo de mísseis e foguetes para a defesa do Brasil. Então, por que estar aqui em Formosa? Porque o campo de instrução de Formosa permite o treinamento, o adestramento, a formação, a capacitação de todos os militares que vão participar e trabalhar na bateria. Então, por que estar aqui em Formosa?